Tem coragem, coração pra resolver Homem guerreiro preparado pra fazer Não desiste de lutar por nossa gente Levantar nossa bandeira Tô com o Marlos pra vencer Por onde ele passa o coração bate forte No peito de quem ama essa nossa gente Com o pé no chão pode muito mais Vem que o povo tá pedindo Marlos André tá vindo Com o pé no chão pode muito mais Vem que o povo tá pedindo Marlos André tá vindo Marlos André O povo quer, o povo aprovou É da terra, é da gente Com ele eu vou Ele é amigo, forte, competente Eu tô fechado, Marlos é gente da gente Eu tô com ele pra o que der e vier Marlos André é o que o povo quer Marlos André O povo quer, o povo aprovou Tá no coração Nossa cidade em boas mãos